Reaberta a sessão. Ato da mesa número 4 de 2021. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso 2º do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca a cidadã Dirce Aparecida Eiderscheid, primeira suplente da coligação MDB-PSDB, para ocupar cadeira de deputada neste poder, em decorrência do afastamento do deputado Luiz Fernando Vampiro, indicado para o cargo de secretário de Estado da Educação, Palácio Barriga Verde, Florianópolis, 9 de fevereiro de 2021. Convido a deputada Dirce para que proceda a assinatura. Do termo de posse e compromisso. Sendo ela, acho que ela não conhece a casa. Sendo ela, acho que ela não conhece a casa. Deputada Dirce Eiderscheid, ao cargo de deputada estadual. Tendo em vista a ordem do dia, deputada, abre mão de fazer uso da palavra neste momento. Eu solicito a assessoria que abra o painel para que possamos fazer a verificação de quórum. Peço aos deputados que registrem as suas presenças novamente. Obrigado. 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 As matérias que são ordem do dia. Pedido de informação, pedido de informação 31, autor do deputado João Amin , solicitando ao secretário do estado da casa civil, informações acerca do andamento dos trâmites relacionados ao pagamento da emenda impositiva número 799 que visa conceder auxílio de custos para a manutenção das atividades da Associação Coral de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 32, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da sessão de concorrência que visa conceder o Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 33, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações atualizadas acerca da concessão do Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 34, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações atualizadas acerca do processo da reforma geral do ginásio de escola e educação básica Raulino Horn, no município de Indaial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 35, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da calçada da rodovia, Admar Gonzaga, que vai da lateral do CREA até o supermercado local. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 36, autor deputado Marcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Administração e ao secretário de Estado da Agricultura e Pesca informações acerca da aquisição de produtos da agricultura familiar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 37, autor deputado Neodice Areta, solicitando ao secretário de Estado do Desenvolvimento Social. Informações acerca da construção da sede do CREA no município de Campos Novos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 38, autor deputado Neodice Areta, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura informações acerca da produção, importação e preço do leite em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 39, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do funcionamento de aparelhos de ar-condicionado na UTI do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 23, autor deputado Waldir Cobalchini, cumprimentando os presidentes da Associação Atlética Nápoles pela conquista do título de campeão da 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 24, autor deputado Waldir Cobalchini, cumprimentando o presidente da Associação Chapecoense de Futebol pela conquista do Campeonato Brasileiro da Série B. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 25, autor deputado doutor Vicente Caro Prezo, cumprimentando o presidente do Conselho Regional de Enfermares de Santa Catarina, pelos enfermeiros envolvidos no enfrentamento do Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 26, autor deputado doutor Vicente Caro Prezo, cumprimentando o presidente do Conselho Regional de Química de Santa Catarina, pelos bioquímicos envolvidos no enfrentamento do Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 27, autor deputado doutor Vicente Caro Prezo, cumprimentando o presidente do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, pelos psicólogos envolvidos no enfrentamento do Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 28, autor deputado doutor Vicente Caro Prezo, cumprimentando o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia de Santa Catarina, pelos fisioterapeutas envolvidos no enfrentamento do Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 29, autor doutor Vicente Caro Prezo, cumprimentando o presidente do Conselho Regional de Medicina, pelos médicos envolvidos no enfrentamento do Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 30, autor deputado doutor Vicente Caro Prezo, cumprimentando o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, pelos dentistas envolvidos no enfrentamento do Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 31, autor deputada Paulinha, cumprimentando os policiais militares Richard Ribeiro Castro e Anderson Fausto Souza, pelo ato de bravura ao salvar a vida de adolescentes que tentou cometer suicídio na cidade de Imbituba. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 32, autor deputada Paulinha, apelando ao presidente da Câmara dos Deputados e ao Senado Federal e ao Ministério da Saúde, para que exista a possibilidade de inclusão dos professores da educação pública e privada de todos os níveis e categorias nas primeiras fases do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 33, autor deputado Márcio Machado, apelando ao diretor-geral do DENIT pela instalação de lombadas eletrônicas ou redutores de velocidades na BR-470 e na BR-282, além da instalação de uma passarela na BR-282. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 34, autor deputado Márcio Machado, apelando ao ministro da Infraestrutura e ao presidente do Fórum Parlamentar Catarinense pela recuperação asfáltica da BR-163, no trecho compreendido entre os municípios de Dino e Serqueira e Sâmica do Oeste. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 17, autor deputado Bruno Souza e outros. Requerendo a tramitação em regime de prioridade do projeto de lei complementar nº 3, 2019, que dispõe sobre o sistema educacional de educação, a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. Em discussão. Presidente. A palavra, deputada Luciane Carminati. Eu quero cumprimentar inicialmente todos os colegas deputados e deputadas. Este requerimento já entrou no debate na última quinta-feira e ele foi recolocado na pauta agora. Eu não vou entrar no mérito em relação ao tema, porque me parece que é um tema complexo que necessita de muito debate, tanto é que hoje ele não tem uma regulamentação no âmbito federal, não tem regulamentação nos estados, é algo que tem sido levantado e eu não vou entrar no mérito, porque eu penso que tem colegas que já se posicionaram de forma favorável, outros contrários, e eu respeito o direito de cada parlamentar se colocar. Mas eu quero fazer um pedido aqui aos colegas deputados para que votem contra e também pedir, nobre colega presidente, para que seja a votação em painel nominal. Porque eu, como presidente da Comissão de Educação, me senti muito desrespeitada nesse requerimento. E quero dizer por que aqui aos colegas. Este projeto de lei complementar, ele foi lido, lido no plenário em 26 de fevereiro de 2019. 2019. Ele foi aprovado na CCJ, por maioria, em 2 de junho do ano passado. Portanto, ele ficou um ano e meio na CCJ. Teve o voto do relator, nosso colega deputado Kennedy, favorável. Eu nunca fiz pressão para cima do Kennedy, ele pode dizer. Respeito, posicionamento e o voto do nobre colega. Voto vencedor. Teve voto contrário do deputado Ivan e também do meu colega deputado Fabiano. Esse projeto de lei complementar veio para a comissão de mérito, a comissão que eu presido, que tem que ter o tempo necessário para discutir, aprofundar, ouvir a todos e todas, consultar as entidades ligadas à educação, somente em junho do ano passado. A primeira diligência que nós aprovamos por unanimidade, todos os deputados da comissão, foi em 24 de agosto. 24 de agosto do ano passado. Porém, as entidades que foram solicitadas as diligências não responderam. Como vários deputados aqui, ao longo dos seus mandatos, já fizeram, nós muitas vezes repetimos diligências para consultar e, de novo, pedir o posicionamento das entidades. Fizemos isso em dezembro do ano passado, de novo, aprovado por unanimidade na comissão de educação. Todos os deputados... O tempo regimental, deputada. V. Exª, tem o tempo regimental. A matéria está em discussão. Sr. Presidente, deputada Ana. A deputada Luciana Carminar tem cinco minutos ainda. A matéria está em discussão. Depois, na sequência, a deputada Ana Campagnolo. Então, eu quero novamente dizer aos colegas deputados e deputadas, eu não estou aqui pedindo voto a favor ou contra o projeto. Eu estou dizendo que nós precisamos ter respeito ao trabalho que as comissões fazem. Se nós começarmos a abrir exceção para projetos que estão com diligenciamento nas comissões, aqui não tem mais regra, não tem regramento. E nós não podemos dizer que a CCJ tem mais tempo de análise do que a comissão de mérito, porque isto não está previsto em regimento. Ou seja, o regimento não dá tempos definidos, diferentes para as comissões. E também quero dizer que alguns colegas deputados receberam mensagens em seus grupos de WhatsApp individuais. E eu quero dizer que tem mensagens que estão rodando, que estão omitindo informações. A mensagem diz assim, deputados, peço a ajuda dos senhores hoje na defesa de um grupo de famílias catarinenses, as famílias educadoras. Hoje será votado o requerimento pedindo prioridade na tramitação do projeto de educação domiciliar. O projeto é de fevereiro de 2019. Sim, é de fevereiro, mas veio para mim a comissão metade do ano passado. Este parágrafo está faltando aqui na mensagem. Está induzindo os deputados a acreditarem que está comigo desde 2019, o que não é verdade. A deputada Carminati irá se posicionar contrária e tentará impedir. Olha, deputados, eu gostaria que as nossas assessorias fizessem um levantamento aqui dos projetos de lei que estão tramitando nas comissões e quanto tempo cada um está. Porque tem projetos de lei de minha autoria, que estão há três anos tramitando. Eu nunca vim para a tribuna, eu nunca vim para esta casa desrespeitar nenhum deputado. Porque eu tenho uma tese na minha vida. A gente não precisa falar mal de ninguém para a gente crescer. O que a gente precisa é construir o nosso trabalho de forma séria e de forma respeitosa. Eu só quero que a comissão que eu presido ou que presidi até o ano passado seja respeitada. Se está na comissão de educação, primeiro a gente tem que resolver lá para depois vir para o plenário. Se não, vamos extinguir as comissões e vamos fazer o debate só aqui, já que não se venceu a resposta do pedido de diligência. Então, eu peço aos deputados para que a gente vote contrário a este requerimento em respeito ao regimento, em respeito às comissões, em respeito ao diálogo e à tramitação que a Comissão de Educação fez e aprovou por unanimidade. Muito obrigada, presidente. Ainda a discussão com a palavra a deputada Ana Campagnolo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados. Apenas gostaria de sinalizar o meu apoio ao requerimento do deputado Bruno. Ouvir atentamente o pronunciamento da deputada Luciane e todos nós aqui no parlamento sabemos que existem formas regimentais de atrasar ou colocar, prolongar o prazo de discussão de um projeto quando não estamos de acordo com ele. Essa é uma prática, inclusive, comum, consultar, expandir diligências, repetir um pedido de diligência. Todos nós, deputados, quando tivemos dúvidas sobre algum projeto, já pudemos utilizar esse dispositivo. Então, me parece um pouco, bastante sincera o questionamento do deputado Bruno em pedir que esse projeto seja finalmente analisado. Nós já realizamos na segunda legislativa audiências públicas a respeito disso. O nosso estado, Santa Catarina, é o estado com o maior número de famílias educadoras. É verdade, faço parte da Comissão de Educação e para mostrar a minha boa vontade com as diligências, foi um dos deputados, foi um dos colegas que votou todas as vezes pelo diligenciamento, mas acredito que esse prazo já tem se estendido bastante, por isso, mais uma vez, quero sinalizar o meu apoio ao requerimento do deputado Bruno. Muito obrigada, senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Bruno Souza. Senhores deputados, a verdade é que a deputada Carminati não quer que os senhores votem este requerimento, não quer que os senhores votem este projeto de lei. Trata-se do projeto de lei mais antigo da Casa ainda em tramitação. Eu ingressei com ele em fevereiro de 2019. Ele é, sim, prioritário. Porque neste momento, neste momento, nós temos mais de mil famílias que sofrem da angústia de não ter uma regulamentação para lhes amparar. Isso é prioridade. Nós não estamos falando aqui de objetos inanimados, não estamos falando de coisas, estamos falando de famílias. E os senhores não têm o poder aqui de impedir essas famílias de fazer a educação domiciliar, mas os senhores têm o poder de ajudar. Os senhores não podem impedir porque elas já estão fazendo. Mas se essa Assembleia se posicionar e votar com brevidade, nós podemos ajudar essas famílias. A deputada Carminati, ela é contra o projeto. Ela não quer deixar que o seu vizinho decida como educar a sua família. Ela não quer, ela é contra, ela é contra isso. Ela acha que ela não quer permitir que uma família decida como quer educar seus filhos. Nós precisamos trazer esse assunto para a plenária. A prova de que ela não quer isso é que ela está tentando protelar esse pedido. Ela fez, prestem atenção nisso, ela fez um requerimento, ela fez diligência para 13, 13 entidades diferentes, 13 nenhuma entidade de paz, nenhuma entidade de educadores domiciliares, nenhuma, mas para 13 entidades diferentes. Elas não tiveram interesse em responder. Não tiveram. Deram de ombros. O que fez a deputada Carminati? Reenviou para todas essas entidades que não tiveram interesse em responder. Foi isso que ela fez. E a deputada Carminati, ela tenta confundi-los com argumentos como desrespeitar comissões. Ora, se regime de prioridade fosse um desrespeito a alguma comissão, não existiria o regime de prioridade. É simples assim. E a intenção da deputada Carminati de protelar a votação, de impedir que os senhores votem, é revelada agora, nesse momento em que ela age contra um requerimento de prioridade que vai ainda conferir para a comissão de educação três reuniões para eles deliberarem. Três reuniões. Mas para a deputada Carminati, para ela ser contra esse requerimento, é porque três reuniões ainda não são suficientes. Ela não quer que o projeto saia da comissão após três reuniões. Ela quer mais. Ela quer mais. Por isso que ela não quer que esse requerimento seja aprovado. Está aí, está desnudado o interesse dela em protelar a votação, protelar o projeto. Os senhores precisam, precisam aprovar esse requerimento em nome das famílias catarinenses, que, como eu falei, não são coisas que estamos falando aqui, são famílias, pessoas que vivem hoje na angústia, porque essa casa não se posiciona. Nós não podemos impedi-las, mas nós podemos ajudá-las. Esse requerimento, se aprovado hoje aqui, nesse plenário, ele vai ainda conferir três reuniões para a comissão deliberar. Isso não é falta de respeito nenhum. Se fosse falta de respeito, não estava no regimento. Isso é regimental, porque não é falta de respeito. Os senhores podem votar tranquilamente nesse regimento, porque o que está acontecendo nesta casa está sendo uma deslealdade com um colega de vocês, um colega que nunca fez isso com um deputado algum aqui e não fará. E se isso começar a acontecer nesta casa um deputado atrasando o projeto do outro, porque é contrário, horas. E isso é um início muito ruim para nós neste ano. Isso é uma mensagem muito ruim e um incentivo muito ruim. Eu não quero pessoalizar nada aqui. Eu quero um projeto importante para Santa Catarina sendo votado. Eu quero um projeto importante para mil famílias catarinenses sendo votado. Eu não vou praticar deslealdade alguma contra um projeto da deputada se eu discordar desse projeto. Vou lhe dar o parecer contrário. Vou votar no plenário contra. Agora não vou ficar atrasando um projeto que tem mais, que vai estar completando agora dois anos de tramitação. Por isso, eu peço o voto dos senhores nesse requerimento sim, porque não é desrespeito algum. Se alguém está sendo desrespeitado em Santa Catarina hoje, são as famílias educadoras que não têm ainda um regramento para educarem as suas crianças que vivem hoje na aflição. São catarinenses, são famílias e não são coisas. Nós precisamos votar esse requerimento hoje, aprovar e precisamos votar o quanto antes esse projeto de educação domiciliar. Ainda em discussão com a palavra o deputado Gessé Lopes. Na sequência, deputado Clary Kennedy Nunes. O deputado Bruno, ele foi muito cirúrgico quando disse que a deputada está tentando impedir a evolução do projeto. Isso é muito comum aqui na casa, não só parte da deputada por vários, principalmente no quesito polarização. Os meus projetos não andam aqui, eu nem sei onde é que estão. Agora, se eu mandar, vai mandar um projeto de educação domiciliar para uma entidade de educação, é a mesma coisa de perguntar para o Lobo Mau se ele quer que a Chapeuzinho Vermelho vá lá na casa dele ou não. É exatamente por isso que essas pessoas querem educar seus filhos em casa, para fugir da ideologia de gênero, para fugir de doutrinação socialista, para fugir de professor doutrinando, falando mal de presidente da república, inventando, tem aos montes por aí, de professores que mentem em sala de aula, que fazem militância. Se eu pudesse, eu deixaria meu filho na minha casa. Infelizmente, eu não tenho condição para isso. Mas quem tem condições deveria ter a liberdade de escolher se querem, não nós aqui ficar travando um projeto de pessoas, de poucas pessoas catarinenses que querem e têm a condição de ensinar seu filho em casa. Então, é um projeto extremamente importante, na minha opinião, e que a gente deveria, sim, aprovar aqui para dar uma agilidade, porque é o projeto mais antigo da casa e a gente tem que dar essa chance e esse direito dos pais educarem os seus filhos do jeito que eles querem. Obrigado, presidente. Uma questão de ordem, presidente. Eu já te deixo que ele... Questão de ordem, deputada Luciana Carminati. O projeto mais antigo que tramita nesta casa, deputado Gessé, é de minha autoria, PL 169-3-2011, que trata do enriquecimento ilícito dos agentes públicos. E eu nunca vim aqui, que ninguém acusar ninguém por ele estar tramitando projeto de minha autoria, é o mais antigo. Eu respeito a construção de cada comissão e de cada parlamentar. Obrigada. Deputado Kennedy Nunes. Senhores deputados, eu me sinto muito à vontade por fazer essa fala, deputado Sargento Lima, até porque eu sou favorável ao homeschooling e foi de minha autoria o relatório na CCJ para dar a constitucionalidade do projeto. Mas, eu preciso entender que, quando o deputado Bruno Souza veio pedir a minha assinatura para dar entrada a esse requerimento, eu não tinha ciência que a Comissão de Educação, o deputado Valnei, tinha aprovado por unanimidade, inclusive com o voto da deputada Ana Campagnolo, que também com a gente é favorável ao homeschooling, as diligências. O projeto não ficou comigo um ano e meio, porque ele deu entrada em fevereiro de 2019 e eu entrei na CCJ somente em fevereiro de 2020. Então, portanto, o projeto ficou um ano em uma gaveta na CCJ, não por minha parte. Eu peguei em fevereiro e logo depois fiz o parecer para dar a legalidade para ir para a Comissão de Mérito. Eu quero muito discutir o mérito dessa questão. Quero muito, até porque o meu filho é resultado de homeschooling. Eu sei o que é isso daí, sei a angústia das famílias, deputado Fernando Krell, que querem ter a possibilidade de escolher esse tipo de ensino. Mas, eu não posso aqui, na metade do meu quarto mandato, deputado Fabiano, imaginar que um assunto tão complexo como esse e que Santa Catarina é um dos primeiros a estar discutindo seriamente este assunto, venhamos a tratar daqui, deputado Ismael, sem pelo menos as respostas das diligências. Se foram 13, poderiam ser 30 do novo ou, quissá, 17 do PSL ou, quissá, 55 do PSD. Não importa. Mas essas entidades, elas devem ser consultadas, deputado Nazareno, para que nós possamos entender a parte técnica. eu tenho um entendimento do que eu defendo e eu sou favorável ao homeschooling, mas eu também preciso entender que não é por causa da minha vontade que as coisas devem estar aqui indo de goela abaixo. Então, eu quero dizer que eu me sinto muito à vontade sendo um defensor do homeschooling, sendo que dei o meu parecer favorável na CCJ, mas, nesse momento, eu não posso estar aqui querendo desobedecer o que é o rito da comissão de mérito de ouvir as diligências. E eu falo isso exatamente pelo motivo que nós precisamos estar esperando e, depois de ouvir as diligências, entrar. Mas eu queria propor algo aqui, deputada Carminati, para que não fique nem para um lado nem para o outro e, para mim, que sou um defensor, gostaria que V. Excelência, que está na comissão de educação e que fez as diligências, pudéssemos manter e fazer um acordo de a gente trazer este projeto para votar antes do fechamento do primeiro semestre, para que nós possamos votar esse projeto. Aí, sim, havendo esse acordo, com ou sem a resposta da diligência, mas, pelo menos, eu fico numa condição de, pelo menos, pedir o prazo que eu tive para relatar, que foi seis meses, já que o projeto ficou um ano na gaveta da CCJ. Então, eu pediria para que houvesse esse acordo de nós, deputados, não votarmos o requerimento do deputado Gessé, mas, entendendo da necessidade dessas respostas, termos esse acordo de com ou sem a resposta trazer para a votação ainda no primeiro semestre. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão com a palavra o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, deputada Carminati, a senhora sabe do máximo respeito que tem a vossa excelência e também compreendo a situação, mas, para discutir a proposta ali também agora do deputado Kennedy Nunes, ora, se houver a possibilidade de abrir mão das diligências daqui a seis meses se elas não forem cumpridas, a gente pode também estudar a possibilidade de abrir mão das diligências do dia de hoje. Já que o sujeito não está com vontade de responder aquilo que o deputado diligenciou para independente, a gente também não tem garantia nenhuma de que ele faça daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a... E continua nessa mesma batida, o que não é de interesse, eu tenho certeza, nem do deputado Bruno, nem do deputado Luciane. Eu acredito que não, quero acreditar que não. Em relação ao regimento, também falar para os deputados que estão aqui dentro aqui, que não é uma questão de hoje se findar o assunto, é uma questão de dar continuidade a esse assunto de forma mais célere possível. Lembrando para todos aqueles que dizem, que defendem o direito do cidadão a toda e qualquer circunstância, que defendem a mínima interferência do Estado na vida das pessoas que utilizaram largamente esse discurso e pretendem daqui a dois anos utilizá-lo novamente, ele tem que ser trabalhado dentro daquilo que ele acha que é correto, mas ele tem que ser parelho com o discurso que ele fez a vida inteira. A pessoa que se identifica, olha, eu sou liberal, eu realmente acredito na democracia, eu também acredito que o cidadão tem o direito de escolher como educar o filho dele, porém, eu vou agora cair dentro da armadilha do regimento. Não, o regimento está sendo bem claro, bem claro. Não tenha dúvida nenhuma, o deputado Bruno ali, ele foi muito feliz nessa colocação. Desnecessário, a gente está citando a pessoa, o deputado ali, que diligenciou o projeto, enfim, tem todas essas coisas, na boa confiança de que as pessoas responderiam a tempo, eu acredito que a deputada, ela seguiu essa linha acreditando, nós aqui, eu já usei esse discurso na semana passada em relação a tempo, do que leva o diligenciamento, quanto tempo fica em carga um projeto de um deputado no gabinete de outro, no cartório de outro deputado, isso incomoda muito, incomoda. E, como eu disse, daqui a dois anos, todo mundo vai querer levantar a mãozinha e falar, olha, eu fui a favor do homeschooling, olha, eu sou a favor da interferência mínima do Estado, olha, eu sou liberal, olha, eu acredito nisso. Cuidado, o tempo passa rápido, dois anos já passaram. Muito desse discurso foi se perdido pelo caminho por muitos, então a gente tem que continuar seguindo aquilo que a gente se propôs a fazer aí há dois anos atrás e continuar com esse discurso. A educação em casa, o homeschooling, é uma bandeira nossa. Peço para os deputados que votem sim, como disse, dois anos passa rápido, dois anos passa muito rápido, isso aí vai ser bom para reforçar o nosso discurso ao longo desses dois anos, talvez seja uma conquista. Considerando também, considerando também que o ano letivo começa agora, quem sabe o quanto mais rápido a gente discutir isso aí, melhor essas famílias que estão desesperadas, que estão botando toda a confiança que esse ano vão trazer, vai poder ter a possibilidade de ficar com seus filhos em casa, educando em casa, mais de mil famílias em todo o Estado estão com essa confiança, acreditando nisso. E assim como a gente tem que respeitar o regimento, a gente tem que respeitar o outro deputado, também nós temos que respeitar o sujeito ali que espera que a gente tome as nossas decisões aqui de forma rápida. Esse negócio de votar a coisa em 24 horas, aí também não concordo, isso é muito rápido. Nós temos um prazo de 24 horas para votar, nós temos que votar isso aqui amanhã, meio-dia. Nós já votamos coisa muito mais cabeluda aqui, que chegou 11 horas da manhã, passou pela CCJ, passou pela Finanças e uma da tarde a gente estava votando. que influencia muito mais inclusive no orçamento do Estado. Então vamos dar essa chance aí, vamos colocar isso aí, agradeço que a votação seja no painel, como eu acho que toda votação deveria ser no painel. Então vamos lá, vamos para a guerra, vamos trabalhar isso aí agora. Então peço que votem sim aí, vamos ajudar aí o deputado Bruno a dar uma resposta, mesmo que seja negativa, para essas pessoas que estão esperando. Uma palavra, deputado Laércio Schuster. Questão de ordem antes ouçam o deputado Bruno Souza. Presidente, apenas para que, para esclarecer para o deputado Kennedy antes que ele profira o seu voto, deixo bem claro que todas as diligências vão ser respondidas. O que o senhor está pedindo é exatamente o regime de prioridade, é exatamente o requerimento que aqui está. Porque o prazo da comissão, enquanto tiver inteligência, também fica suspenso em regime de prioridade, também há essa suspensão. O que o regime de prioridade faz é dar três sessões quando retornar o regimento, três reuniões da comissão para que a deputada dê o seu parecer, dê o seu posicionamento. Então não vai ser atropelado nenhum, nenhuma diligência, não, diligência poderá voltar. Isso é, se as entidades resolverem responder. Porque na primeira vez que foi, não, ninguém quis responder. Agora foi de novo, vamos ver se alguém me responde. E vale lembrar que de todas as entidades consultadas não teve uma entidade ligada à educação domiciliar. Uma! Mais de uma dezena de entidades, não teve uma. Então, deputado, fica tranquilo que não tem problema para a gente voltar nesse primeiro semestre, tem que aprovar o requerimento de prioridade nesta, agora. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente, não procede essa informação. Se eu fizer três reuniões da comissão de educação em duas semanas, se foi, é o regime de prioridade que está valendo. Em uma semana eu tenho que votar, mesmo que eu tenha diligência ou não. Deputado Lércio Schuster. Não, não, presidente, questão de ordem, estou com o regimento aqui na minha frente, o que não procede é o que a deputada está falando. Me perdoa. Bom, colegas deputadas, eu vou tentar ser mais sintético e menos prolixo, porque eu vejo que é um debate extremamente importante para Santa Catarina e esse parlamento, ele justamente, ele possui a sua principal característica, o diálogo, as convergências, as divergências e eu, nesse momento, de um assunto tão importante que, sem dúvida nenhuma, vai construir o futuro, ajudar a construir o futuro do nosso Estado, eu, particularmente, não me sinto tão à vontade em votar um assunto desse, porque eu prefiro ter, diante de uma situação dessa, muito mais informações para eu poder construir o meu pensamento. E quando eu vejo que, com todo o respeito aos colegas que se manifestaram até agora, quando eu vejo que nós estamos na direção, no caminho de questões ideológicas, eu não estou aqui por ideologia, eu estou aqui para tentar votar na minha consciência, com a minha responsabilidade, o que é melhor para os catarinenses. A minha vontade, ela não pode prevalecer aqui no plenário. Então, quando eu vejo a deputada Luciane Carminati se manifestar e nós vemos por outro lado algumas manifestações em relação à conduta da deputada, que todos nós conhecemos a história dela, não só nas comissões de educação, presidindo, os trabalhos que ela possui aqui dentro do plenário, diferente do deputado Queryndi Nunes, que está aqui há quatro mandatos, eu cheguei agora, estou no meu segundo ano do primeiro mandato e posso dizer que aprendi muito com essa nobre deputada, quando falamos em educação e quando se coloca as questões das diligências aqui hoje, para mim é muito importante as diligências que a Comissão de Educação pediu para as entidades educacionais. Quanto mais tiverem, melhores são para mim poder decidir o que é bom para Santa Catarina e o que é bom para as nossas famílias. Então, também conhecendo o trabalho dos nossos deputados, Bruno Souza, o Gessé Lopes, também respeito as suas manifestações, a sua forma de pensar, deputado Kennedy Nunes com a sua inteligência, a sua sabedoria, tentando encontrar aqui dentro desse parlamento um caminho para que nós possamos caminhar justamente nessa harmonia que esses anos todos estamos caminhando e o parlamento produz harmonia, o maior exemplo é o governo do Estado de Santa Catarina que buscou a abertura do diálogo com esse parlamento que nada mais é do que a ponta entre o cidadão e o Estado. Nós estamos todos os dias nas ruas conversando com as pessoas, com as famílias e é o governo que nós levamos as suas angústias. Então, gostaríamos muito, eu gostaria muito que nós pudéssemos encontrar uma solução que não fosse através de um requerimento, seu presidente, como está sendo colocado hoje virando um debate, virando uma arena de discussões ideológicas, porque para mim é importante as diligências, elas são importantes. Então, que nós possamos respeitar também aqui o trabalho de cada parlamentar que dentro das suas comissões estão dando o seu melhor, mas também é claro, ninguém está esquecendo o dia a dia da vida dos catarinenses. Esse tema, esse assunto, o homeschool é importantíssimo para a nossa educação e com certeza vai ter a minha manifestação no sentido de apoiar também essa bandeira dentro do ensino catarinense. Porém, eu gostaria muito de ouvir as entidades, eu gostaria muito que as nossas diligências pudessem ser respondidas e gostaria muito que nós encontrássemos no caminho, o senhor presidente Mauro de Nadal, para que nós, o mais rápido possível, respeitando as comissões, respeitando o nosso regimento, respeitando as vontades dos nossos deputados, não a vontade minha enquanto deputado, mas a construção de uma maioria para que nós, juntos, encontrássemos a solução para esse tema que eu não tenho dúvida nenhuma, é um tema importante para a educação catarinense. A palavra do deputado Fabiano Dalluz. Senhor presidente, senhores deputados, a quem nos acompanha, eu confesso que é um debate que chama muita atenção de todos nós e nesse momento em que nós estamos na prioridade de discutir justamente a volta das aulas, o retorno das crianças, dos jovens, dos alunos, dos estudantes ao ambiente escolar e aqui dizer para todos que nós defendemos o retorno das aulas, porém nós queremos que o governo do Estado agilize a vacinação dos profissionais da saúde, dos estudantes e de todos os catarinenses para dar maior segurança a todos nessa questão do Covid. Eu confesso para vocês que me preocupa discutir a educação domiciliar dessa forma repentina porque nós temos muitas dúvidas. vai colocar o aluno em casa quem vai ensinar biologia, química, física, quem vai ensinar em casa isso para os estudantes? E outra, se eu não me engano foi ontem o Ministério Público apresentou um dado preocupante da questão psicológica das crianças pelo tempo que estão em casa que também defende o retorno às escolas, às aulas justamente pela socialização dos alunos. Então tem muito tema importante muita coisa que a gente precisa ainda tirar de dúvidas com relação a isso. Agora, tirando o tema educação domiciliar, o que está em debate aqui é o requerimento apresentado pelo deputado. Eu tenho um projeto que eu acho que é importante que é o meu do IPVA, que aí se eu acho que está demorando ou que os deputados não estão dando atenção vão entrar com requerimento aqui na casa, no plenário. Aí o deputado Kennedy também tem projeto vai entrar com requerimento, o Scudillark, qualquer um dos deputados e aí nós vamos perder a credibilidade das comissões, vamos perder a credibilidade das diligências, porque aí nós não precisamos mais consultar especialistas, nós mesmo aqui vamos resolver o problema e está resolvido. E nós sabemos o que é votar projetos atropelados aqui que nós pagamos a conta depois. Então, por respeito a esta casa, aos deputados, aos trâmites, é que a gente pede para que se derrube esse requerimento do deputado Bruno. Obrigado. Com a palavra o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu sempre digo que nós estamos em terreno muito perigoso quando acreditamos que qualquer um de nós tenhamos monopólio da verdade. Mas eu faço a minha intervenção, senhor presidente, em defesa da deputada Carminati. Não vou discutir aqui o mérito, aliás, a deputada Carminati sabe que eu sou favorável, home school, mas eu preciso fazer aqui o meu depoimento, dar aqui o meu depoimento como membro da comissão de educação que eu sou, pelo menos ainda o sou, espero continuar, da imparcialidade, da ética, da forma disciplinada, da forma compreensível com que a deputada Carminati tem comandado, coordenado os trabalhos da nossa comissão de educação. E em nenhum momento, e em nenhum momento, e eu participei de todos os debates, a deputada Carminati tentou influenciar qualquer deputado da comissão de educação sobre a questão da home school. Em nenhum momento. Eu sei que ela tem o seu posicionamento, mas ela não tentou influenciar, e isso eu quero aqui deixar o meu depoimento. Repito, sou favorável ao mérito, acho que, e aí vou discordar um pouquinho do meu colega, deputado Kendi, a tramitação precisa ser acelerada sobre uma questão muito simples, nós estamos vivendo uma pandemia em que as nossas crianças, queiram ou não, tiveram que se adaptar a uma home school forçada, não é? E há aquelas famílias, efetivamente, foi colocado aí em torno de mil famílias em Santa Catarina, que têm esse desejo e acho que esse momento da pandemia, eu até tinha um posicionamento um tanto quanto mais distante, e comentei isso com a deputada Carminati antes da pandemia, mas durante a pandemia me convenci da necessidade do projeto de home school em Santa Catarina. Então, por isso, serei favorável ao aceleramento da tramitação. Mas o meu depoimento nesse momento aqui é em defesa da presidenta da comissão, a deputada Carminati. Obrigado. A palavra do deputado Maurício Scudilarque. Sr. Presidente, senhores deputados, como foi dito aí por todos os colegas, esse é um tema importantíssimo e um debate que não pode ser feito assodadamente. Eu entendo aí, assisti plena razão a deputada Luciana, que desnecessariamente tem sido atacada nessa questão, ela que tem uma história em defesa da educação aqui nessa casa, uma deputada que cumpre o regimento, que é respeitosa com seus pares e não pode alguém querer, porque querer, aprovação num projeto porque lhe interessa. Diz o deputado autor do requerimento, deputado Bruno, que são mil famílias em Santa Catarina. Quantos milhões de famílias existem em Santa Catarina? Quantas famílias estão interessadas em discutir isso? Normalmente, entendo que esse sistema é pleiteado por pessoas economicamente mais aquinhoadas aquinhoadas que querem porque querem fazer um sistema. Temos que respeitar, vamos respeitar isso, mas vamos discutir com os setores da educação. Não queremos que amanhã ou depois pessoas, para se escusar do cumprimento legal de dar a educação a seus filhos, utilizem alguma lei que permitiu algum tipo de fuga à obrigação que o Estado tem, mas principalmente a família tem, de dar educação. Então, eu entendo que tem que ouvir os segmentos, tem que haver maior debate na Assembleia Legislativa e temos que respeitar os prazos dentro do possível. Nós temos projetos que, pela sua imperiosa necessidade, pela sua importância, muitas vezes para o Estado, para o cidadão, nós temos que votar aqui num dia, e isso já aconteceu, como nós temos projetos que, pela sua importância, e não tendo tanta urgência, nós podemos dar o devido tempo para que a comissão faça o estudo, faça o debate e encontre o melhor caminho. É visto e manifesto aqui pela maioria dos deputados que existem opiniões divergentes, uns são a favor, outros são contra. Agora, o que nós temos que respeitar é o direito de que esse trâmite seja obedecido e que, por causa de um projeto, não venha se querer macular a conduta da deputada Luciana na Comissão de Educação, que sempre agiu com muito zelo, muito respeito e muito cuidado. Ela tem os posicionamentos dela, mas sempre respeitou a decisão da maioria. Eu sou contrário ao requerimento, acho que nós temos que efetivamente respeitar o que a presidenta da comissão entende ser melhor nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Uma palavra ao deputado doutor Vicente Caroprezo. Senhor presidente, senhores e senhores parlamentares, eu tenho a afirmar a todos, inclusive aos que estão nos acompanhando aqui nessa memorável sessão, de que eu não tenho ainda um parecer definitivo a respeito do homeschooling. Eu acho que é uma opção que no futuro, talvez futuro breve, possa ser uma opção para várias famílias. Agora, eu não me sinto tranquilo em tomar uma decisão açodada, cair numa armadilha apenas por uma opção de poucas vozes para fazer esse tipo de decisão. É algo extremamente importante. Eu vejo que a resposta às diligências e o debate dentro da comissão de mérito é extremamente importante. Ainda mais essa comissão que vem sendo muito bem conduzida, eticamente conduzida pela nossa colega deputada Luciane Carminati. Acho que essa verdade que todos nós estamos querendo a respeito desse homeschooling, que eu acho que hoje, sem sombra de dúvida, senhor presidente, cresceu na curiosidade, no querer saber, no aprofundamento de todas as questões que dizem respeito a isso. Como fazer? Quais são os ganhos? Quais são as perdas? Tem tanta coisa importante para ser observada, analisada e ponderada para finalmente o parlamento catarinense dar de forma definitiva essa decisão. Eu sou contra o requerimento a favor do parlamento, a favor do bom senso. Obrigado. Presidente. A palavra o deputado Valdir Kobolkini. Tenho imenso respeito pelo deputado Bruno ter trazido debates importantes aqui no plenário, nas comissões. é legítimo que cada deputado tenha suas pautas, que defenda aquilo que entenda seja correto, até para dar satisfação àqueles que o conduziram aqui. Mas eu preciso fazer também, a exemplo de tantos colegas, a defesa, não estou nesse momento aqui fazendo a opção em ser favor ou contra o projeto, vai ter esse momento. isso vem a plenário, e aí o plenário delibera soberanamente, mas preciso fazer, deputado Luciane, e que a acompanha na Comissão de Educação por muitos anos. Já fui também presidente da Comissão de Educação, tivemos debates importantes, o plano estadual de educação, fizemos muitas audiências públicas juntos, sempre também procurei conduzir com muita democracia, dando voz a todos, e tenho agora, claro, a Comissão se instala novamente nos próximos dias, e pretendo continuar na Comissão de Educação, porque vejo a educação como muito importante, considero a Comissão de Educação importantíssima, como é Finanças, como é a Comissão de Justiça. Então, quero fazer a sua defesa por lhe conhecer assim, tão de perto, pela garra, pela determinação com que age sempre à frente desta Comissão. E, neste momento, inclusive, orientar a nossa bancada, que discutiu hoje, presidente Mauro, discutimos no almoço esta questão e entende a bancada, não apenas por maioria, mas pela sua unanimidade, que deve seguir essa tramitação. Claro que o esforço sempre deve haver no sentido de que o plenário possa deliberar, seja esse projeto, seja tantos outros, que muitas vezes a gente que apresenta determinado projeto, quer ver ele deliberado, se sim ou se não. Nós não somos os donos da razão, o plenário sempre será soberano, às vezes contrariando a vontade de cada parlamentar. Então, oriento a nossa bancada para que votemos contra esse requerimento. Pela ordem de quem solicitou? Sargento Lima. Pela ordem do deputado Sargento Lima. Deputado Gessé? Também estou pedindo a palavra para discutir. Deputado Gessé Lopes, se fosse o amigo Gessé Lopes que por duas oportunidades falasse aqui dentro do departamento que a opinião da minoria não importa. Tem duas oportunidades aqui dentro hoje. Opinião da minoria importa, sim. Quem disse? Imagina o Gessézão, hein? Era mais uma ida para... para o Conselho de Ética, não é? Não, mas eu vou fazer de conta que isso é... E no mesmo discurso que você fala que a opinião de poucos não importa, que a opinião de uma minoria não importa, você diz que é a favor da democracia, do voto democrático e quem está votando contra o requerimento está indo contra o parlamento. também ouvir aqui dentro que a gente não deve trazer discussões ideológicas aqui para dentro por caridade de Deus. Então, eu vou discutir o que aqui dentro? A gente deveria ter um programa de computador que a gente vai ali, onde tem a Constituição lá dentro, lá você digitava sim ou não, está valendo, não precisa, desnecessário. ou não foi a multiplicidade de ideias que nos colocou aqui cada um de nós? Alguns de nós? Alguns de nós? Mas, enfim, aquilo que está sendo votado aqui não é se se deve ou não deve iniciar de imediato estender o direito ao homeschooling a essas famílias. É o regime, é o caráter de urgência que está sendo votado aqui, como a gente já fez outras vezes? Não é isso o requerimento que está na mesa, presidente? O que está sendo votado? Está sendo votado o requerimento. Então, a gente não está discutindo isso mais uma vez aqui. Houve a possibilidade, inclusive, de dizer, futuramente, se houver aí uma resposta ou então independente de resposta ou não, é só um regime de urgência. E as diligências podem chegar nesse meio tempo? ou não? Podem, não podem? Desenvolvendo a boa vontade de quem foi consultado, pode chegar tranquilamente. Então, mais uma vez, eu reforço. Vamos votar sim e dar essa chance para essas famílias que durante o ano passado inteiro praticaram o homeschooling com eficiência e esse ano ela pode também trabalhar. obrigado. Ainda para discutir a matéria com a palavra a deputada Marlene Fengler. Boa tarde a todos os colegas. Eu já falei com o deputado Bruno algum tempo atrás que eu sou, no mérito, sou favorável a esse projeto porque eu entendo que a pessoa, que as pessoas devem ter o direito de optar. Eu não colocaria o meu filho nessa modalidade de educação porque eu acho que o convívio, a socialização, talvez seja uma das partes se não mais, mas tão rica quanto o aprendizado em si. Mas não é essa a discussão que eu quero fazer. Eu acho que a gente está num estado democrático de direito e as pessoas devem ter o direito de optar. E por isso eu sou favorável ao projeto de homeschooling. Eu assinei o pedido de urgência, o requerimento mas eu não tinha visto também que havia algumas diligências pendentes. E depois que eu vi e hoje depois também eu cheguei agora há pouco mas ouvindo o debate aqui eu acho que as diligências são parte importantíssima do são parte importantíssima do projeto. A gente precisa discutir embasado com as informações que quando a gente relata um projeto de lei e tem dúvidas a gente encaminha para os setores que a gente entende que podem nos ajudar ou pelo menos eu faço assim que podem nos ajudar a elucidar as nossas dúvidas e acho eu entendo que é isso que a deputada Luciana Carminati fez. E algumas vezes eu tenho visto em várias nas comissões que eu participo que isso sempre acontece uns demoram mais outros menos mas enfim eu com base nessa informação eu hoje voto pela manutenção da diligência porque eu acho que é um projeto extremamente importante que tem que ser discutido e que hoje talvez nunca antes a gente tenha discutido com tanta com a participação de todos os deputados com tantas informações também e acho que a diligência ela é fundamental e eu tenho certeza que a deputada Luciana Carminati agiu como sempre age eu nunca vi nada diferente muito pelo contrário tem todo o meu respeito minha admiração inclusive pelo seu trabalho divergimos diversas vezes com relação àquilo que defendemos mas eu acho que acho não ela é uma deputada muito séria comprometida e se encaminhou as diligências é que entende que precisa de uma discussão maior precisa de um debate maior e o que eu acredito que a gente pode fazer aqui também pedir para a deputada Luciana para conversar voltar a conversar com essas entidades para que elas agilizem essas respostas e que aí sim a gente possa ter o debate do mérito no plenário e que eu tenho certeza que nós vamos ser o primeiro estado do Brasil que vai ter essa lei aprovada dada a importância dela mas acredito que sim que a diligência é uma ferramenta extremamente importante de debate discussão dos temas que a gente leva às comissões a partir dos nossos projetos de lei então por isso eu vou votar pela vou retirar não retiro a assinatura mas eu vou votar pela manutenção das diligências a palavra eu só peço só peço aos senhores deputados e deputadas para que se atentem a ferramenta regimental da questão de ordem ela só pode ser invocada no momento que um parlamentar cita o deputado ou algum problema na tramitação da matéria no momento da discussão e votação senão nós vamos ficar em réplica e tréplica e aí nós vamos ficar a tarde inteira e a gente não sai do lugar eu quero procurar uma solução da presidente vamos lá deputado Bruno com a palavra eu vejo que enfim muitos deputados sugeriram isso no começo para que a gente encontrasse uma solução uma solução conversada que não fosse através do requerimento e muitos deputados também fizeram depoimentos em favor do trabalho imparcial da deputada Carminati então eu faço aqui uma proposta para que a gente possa solucionar como tantas como vocês mesmo falaram aqui soluções conversadas no parlamento eu sugiro então talvez que eu se a deputada concordar que nós esperemos o prazo regimental das respostas da diligência eu retiro o requerimento e a deputada se compromete aqui com esse parlamento em colocar em votação em votação em até duas reuniões após o retorno do diligenciamento nós temos agora uma questão de ordem que é referente a votação ou não o requerimento do deputado Bruno da retirada da matéria o presidente uma questão de ordem senhor presidente nós estamos aqui há mais de uma hora discutindo eu sei que isso é o parlamento agora eu peço a deputada Carminati que vossa excelência aqui responde agora se vossa excelência não quiser aceitar essa proposta vamos votar o requerimento porque se não daqui a pouco o que que faz faz o acordo que é o voto ele já percebeu que vai perder o requerimento que é a sua palavra então isso daqui não é uma questão de querer empurrar a goela para baixo eu estou aqui há quatro mandatos como tem dito aqui é respeitado os acordos e isto é uma casa de acordos então portanto não tem ninguém nesse plenário com mais autoridade de reclamar de atraso de projeto do que a deputada Luciana Carminati que é o projeto mais antigo dessa casa ou se nós começarmos a fazer isso daqui daqui a pouco eu vou entrar com requerimento para tirar da mão de qualquer deputado então eu vejo o seguinte respeito muito essa questão mas nessa questão deste acordo o acordo é para aprovar o requerimento então vou votar o requerimento pelo menos essa é a minha palavra presidente eu mantenho o requerimento nós fizemos um bom debate sobre tramitação nós temos que respeitar o trabalho das comissões é só isso que eu quero senhor presidente uma palavra deputado Laércio Schuster eu acho que se me permite questão de ordem eu só acho que nós íamos fazer de maneira muito simples ou voto o requerimento ou não voto o requerimento nós não precisamos ampliar debate porque não é para isso que nós estamos aqui hoje então votamos o requerimento ou não ganhando ou perdendo esse é o trabalho do parlamento deputado deputado Bruno exercer o seu direito de voto quem vota sim vota a favor do requerimento quem vota não rejeita o requerimento encaminhando voto 2 presidente encaminhando voto 1 presidente consulta os deputados que estão em plenário deputado Valnei Weber peço assessoria para que abra o painel para que eu possa solicitar o voto dos deputados que estão acompanhando a sessão de forma virtual como vota a deputada Ada De Luca como vota a deputada Ana Campagnolo como vota a deputada o Felipe Estevão como vota a deputada Ivan Nats como vota a deputada José Milton Schiffer como vota a deputada Marlene Fengler como vota a deputada Moacir Sopelsa presidente será que não tem algum problema no sistema que a deputada Marlene ela acabou de se manifestar como vota a deputada como vota a deputada Paulinha como vota a deputada Padre Pedro Baldeceira como vota a deputada como vota o deputado Romildo Titon como vota o deputado Silvio Drevec agora sim deputada Marlene Fengler você me ouve? agora sim voto 2 presidente 2 deputada Marlene vota 2 eu chamei todos os deputados que estão virtual se algum deles agora está me ouvindo e não exerceu seu direito de voto encerrada eu obviamente voto 1 sim o teu voto está computado está computado encerrada a votação qual o resultado? 9 votos sim 19 votos não está rejeitado por maioria o requerimento requerimento 21 autor deputado Jair Mioto solicitando a Selesc informações aceleradas cada incidência de ICMS na conta de energia em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade requerimento 32 autor deputada Paulinha solicitando ao presidente da Selesc informações acerca de pessoas eletro eletrodependentes usuárias dos serviços da Selesc em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovada por unanimidade requerimento 34 autor deputada Paulinha solicitando ao presidente Selesc informações acerca dos municípios que iniciaram que iniciaram as instalações de energia trifásica no período dentro rural em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade requerimento 35 autor deputada Paulinha solicitando ao presidente da Selesc informações acerca da previsão de entrega da nova rede de distribuição de energia elétrica para o bairro Bomplante no município de Corupá em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade requerimento 36 autor deputada Paulinha solicitando ao presidente da SEDASC informações acerca das apreensões de javaporcos registradas nos últimos cinco anos no estado de Santa Catarina em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade requerimento 37 autor deputada Paulinha solicitando ao presidente da SELESC informações acerca das eleições para o posto de diretor comercial da referida entidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade requerimento 39 autoria do deputado João Amin solicitando a convocação do secretário do estado da saúde para prestar esclarecimentos quanto ao estado de Santa Catarina ser um dos estados da federação que menos imunizou proporcionalmente sua população em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade requerimento questão de ordem presidente declaração de voto questão de ordem deputado não declaração de voto João Amin bom já havia feito a discussão sobre o tema anteriormente no horário do partido por isso que eu não faço a discussão novamente aqui na casa primeiramente o senhor não estava presente eu queria parabenizá-lo por novamente nós deputados termos o direito de falar na tribuna e faço uma solicitação com os líderes que se encontram aqui no plenário para ver se se necessário esse acordo de líderes seria interessante amanhã eu já conversei com a assessoria da casa a possibilidade de nós fazermos a convocação ainda no dia de hoje será feita e nós pudéssemos usar o plenário já que as comissões não estão ainda montadas o uso do plenário amanhã das duas às quatro da tarde para que esse encontro com o secretário de saúde fosse um encontro que realmente tirasse as dúvidas fosse esclarecedor e fizesse os nossos pontos de interrogações os nossos questionamentos virarem pontos de exclamações é isso que eu pontos de exclamação é isso que eu gostaria de fazer essa solicitação ao senhor e acho que a assembleia tem estrutura o secretário de saúde poderia vir aqui pessoalmente e os deputados que não se encontrarem podem fazer o uso do remoto deputado requerimento 41 autor deputado Bruno Souza solicitando a presidente da CASAM informações acerca do rompimento da lagoa artificial de evapoinfiltração de esgoto tratado localizada na lagoa da Conceição em Florianópolis em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permanência com 50 para discutir deputado João Amin não que eu te fiz uma solicitação foi deferida o uso do plenário das duas das quatro amanhã perfeito deputado só vamos ter que fazer a abertura da sessão encerramento a sessão especial e depois a retomada agradeço esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 25 a 31 33 a 38 40 e 42 a 61 esta presidência comunica que caminhará os destinatários conforme determinado o regimento interno as seguintes indicações indicações 25 a 61 fim da ordem do dia passamos as explicações pessoais não havendo oradores inscritos em explicações pessoais esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a presente sessão